Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor o coração não traz Se resolver trocar o amor por um instante Ele ainda comigo antes que pra você eu sou insignificante Ele ainda comigo antes que resolver trocar o amor por um instante Ele ainda comigo antes que pra você eu sou insignificante Ele ainda comigo antes vai Se a porra zoaram, patrão Se a porra zoaram, patrão